Oi, meninas! Começando mais uma semana, hoje, segunda-feira. Tô só eu e a Maria. A babá da Maria, a tia Rose, não veio hoje. Então, eu vou fazer algumas coisinhas na rua, vou levar a Maria. E, por isso, o meu look tem que ser mega confortável. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui deixar ele mais arrumado e elegante. Aqui está o look de hoje. O que eu fiz? Trouxe a combinação de branco e preto, que deixa o look instantaneamente mais arrumado, mais elegante. E nos pés, olha só, eu tô usando tênis. E esse tênis Yu, gente, ele é muito bacana, porque ele mantém a temperatura do pé. Então, ele não vai esquentar e nem sabe esfriar. Tipo, se tá muito frio, seu pé não vai ficar congelando. Ele mantém a temperatura, porque ele é feito de lamerino. Eu vou colocar o link de todo esse look ali na descrição. A tecnologia do tênis é incrível, importada, de lamerino. Quem tiver interesse, eu vou colocar o link ali na descrição. E olha só, blusinha ombro a ombro e sainha branco e preto. Olha que lindo. Mais um look dessa semana, olha só, bem confortável. Gente, olha a pilha de roupa que eu preciso arrumar. Meu Deus, eu tenho mais roupa ali. Olha só, tá um caos. Tá um caos. Mas vamos focar no look de hoje. Hoje é dia de fazer os pés. Tenho muita coisa pra fazer na rua, então eu quis conforto. Olha só o que eu tenho nos pés. Fazer uma flat, né? Uma rasteirinha. Combinei com essa saia de tricô linda, que tem um metalizado. Olha que deixa o look mais arrumado. E essa blusa ombro a ombro. Olha que linda que ela é também. E o bom que é branco, neutro. Combina com tudo, tudo, tudo. Com várias produções. E esse é o look de hoje. Todos os links das peças eu vou colocar aqui na descrição. E aí, o detalhe. Olha que lindo esse brinco, gente. Tá? Maravilhoso essas bolas pra usar agora no verão. Olha, lindo, lindo, lindo. Oi, meninas. Começando mais um look da semana. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz nesse look. Ele tá com peças que são básicas, vamos dizer assim. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui deixar ele moderno. Aqui tá o look de hoje. E olha só o que eu trouxe. Uma blusa branca e uma calça jeans. Mas, pra tirar do óbvio e pra deixar moderno, o que eu fiz? É uma camisa toda modernosa, olha. Com ombro a ombro. E o jeans, ele é cintura bem alta, olha. Que até esconde no ombigo. E reto. Esse é o look dessa segunda onda, olha só. Básicas e clássicas, mas num look moderninho, olha só. Começando mais um dia dessa semana. Estou, olha, com o look prontinho. Hoje não deu pra fazer babyliss, estou atrasada. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi aqui de roupa. Aqui está o look de hoje, olha só. Paleta de verde militar. Com animal print. E tem mais um tipo de animal print no sapato. Olha que lindo que ficou. Ficou bem casual e ao mesmo tempo arrumadinho. Inclusive, olha, a tiara também é verde militar. E esse é o look de hoje, olha. Escolhi uma calça bem cintura alta. Tá vendo? Com esse abotoamento, que é ótimo. A cintura emagrece. Na barra eu dobrei pra poder aparecer o detalhezinho da flat. E é isso. Pra mostrar em detalhes o look que tá lá no feed. Olha que linda essa combinação de cores que eu fiz. Com esse tom aqui, olha. Mais pro cereja, mais queimadinho, mais suave. E esse bege, olha que lindo que ficou. E é um look que fica arrumado e ao mesmo tempo cintura bem alta. Olha que lindo, gente. Dá pra usar com cropped. Aqui eu coloquei uma blusinha e coloquei a blusa por dentro, tá vendo? Mas dá pra usar com cropped, com body. Olha só. E dá pra usar com saltinho, ó. Tô com salto baixo. Ou então com rasteira também. E a blusa, olha só. A alça fica que fica arrumado pela combinação de cores, pelos tecidos. E ao mesmo tempo, gente, muito confortável. Vocês não têm ideia como essa calça, ela é confortável. E ela tem aqui, olha, uma abertura na barra, olha. Bem na frente, tá vendo? Que ajuda a alongar. E aí